Eu amei Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com a emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era o amor